O Homem das Mãos Puradas Sinta Ele aí, sinta Ele aí Ele opera maravilhas Faz milagre acontecer Caminhou por sobre as águas Porque Ele tem poder Ele abriu o mar vermelho E o povo passou a pé O Homem das Mãos Puradas É Jesus de Nazaré O Homem das Mãos Puradas Está passando por aqui Sinta Ele aí Sinta Ele aí Mas o Homem das Mãos Puradas Está passando por aqui Sinta Ele aí Sinta Ele aí Mesmo a esperança morta Ele faz ressuscitar Não existe impossível Não há como duvidar A viúva de Inaí Chorando o filho que perdeu Jesus tocou no esquive Já fazia quatro dias A esperança de Maria De repente chega o mestre Ele disse com voz de amor Mas o Homem das Mãos Puradas Está passando por aqui Sinta Ele aí Sinta Ele aí Deitado em uma cama Trouxeram um aleijado Por causa da multidão E o Homem das Mãos Puradas Está passando por aqui Mas o Homem das Mãos Puradas Está passando por aqui Sinta Ele aí Sinta Ele aí O Homem das Mãos Puradas Está passando por aqui Sinta Ele aí Sinta Ele aí Sinta Ele aí Sinta Ele aí